Parque das Acácias. Eu e o repórter cinematográfico Buana Magalhães estamos nesse bairro aqui de Campo Morão para falar de um assunto que está dando dor de cabeça aos moradores. Eu quero chamar sua atenção para o seguinte, ali a gente percebe muitas árvores e tem outra imagem também que chama muita atenção aqui no final dessa rua. A gente percebe várias árvores, uma mata gigantesca ali embaixo. Por que eu chamo a sua atenção para essa imagem, para essa mata ali com várias árvores? É o seguinte, Quatis, um animalzinho silvestre, está saindo daquela mata e invadindo as residências. É isso mesmo. Eles aproveitam então essas árvores, sobem nela, pulam o muro das casas e entram e comem de tudo que eles veem pela frente. De tudo mesmo. Se tiver alguma coisa na área, se tiver alguma coisa dentro da casa, eles comem, eles mordem e até mesmo os animais atacam os cachorrinhos, os gatinhos das casas também. Isso está trazendo uma preocupação aos moradores aqui do Parque das Acácias. Então eles decidiram chamar a reportagem para mostrar a situação. E a gente vê a foto aí que os moradores enviaram para a gente, mandar até mesmo os vídeos que mostram a quantidade de Quatis que tem aqui na Redondeza também. A gente conversou com uma moradora e ela falou assim, Aldo Lino, eu não estou conseguindo nem dormir mais. Eu não consigo dormir. Porque independente do horário, é de manhã, à tarde, à noite. Eu escuto o barulho do Quati e quando eu olho para minhas plantas, quando eu olho para o fundo da minha casa, eu percebo aquele monte de Quati e eu fico preocupada, fico preocupada demais. A gente vai ouvir o que essa moradora tem a dizer então para a nossa equipe de reportagem da situação alarmante aqui no Parque das Acácias. Está demais, está fora de série, a gente está esperando uma providência, porque tem que ser tomada uma providência. Mesmo que você não é lixo que fica no fundo, eles estão caçando o que comer, né? Procurando comida. Se não tem uma fruta, um pão, nada, eles vão no sabão, na caixa de sabão em pó, sabão em pedra. O que tiver, eles vão acabando com tudo, não tem isso. Calçado, roupa, tudo, tudo, tudo. Está difícil, está muito difícil. É dia e noite, são muito bravos. Tem bando de até de 20. E é muito mesmo. Está difícil a coisa. Onde eles vêm? Eles vêm, acho que moram, algum mato aqui por perto, eles sobem numa árvore, no galho, do galho eles pulam em cima da casa. Por isso que tem que, a prefeitura tem que tomar uma providência de cortar os galhos que chegam até as árvores, podar. Que daí não tem como eles pular, né? Em cima das casas. Por isso que a gente gostaria da prefeitura, o prefeito fazer alguma coisa para a gente. Porque está difícil. E não é só a minha casa, é várias casas que estão entrando, né? Vixe, ataca a gente, vem para cima tudo que é bravo, né? Os cachorros, tudo, está complicado. Dá medo, né? Dá medo, dá medo. Os bichos estão danados. Minhas flores, acabou com tudo. Foi muita, muito prejuízo, destruição. É incrível. É incrível. Você mostrou ali uma lata de banha, né? Eles limparam a lata. Sim, limparam. Eu não sei como que consegue comer. Até uma mão verde, que era para fazer doce, comeram sabão em pedra. Não pode deixar uma caixa de sabão em pó. Eles destroem tudo. Muitos falam assim, não é só na sua casa, né? É toda a vizinhança. Toda a vizinhança. Até o meu vizinho, coitado daqui, estava os dois, três dias sem dormir, já era meia-noite. Ele estava com farolete, tocando o ex para ir embora, porque trabalha, né? Todo mundo trabalha, até a noite foi feita para descansar, né? E não está tendo isso. Não está tendo como. Está complicado. Tem que, vamos ter que tomar uma providência urgente. Não é para hoje, é para ontem. E esse pedido da moradora é o pedido de tantos outros que residem aqui no Parque das Acácias. No grupo de mensagens do bairro, por exemplo, os moradores pedem uma solução para esse problema. O aparecimento de tantos coatis assim, como descansar, né? Nas residências. Uns 500 coatis, olha, tudo aqui, amor. Estou querendo comida, esperando comida, amor. Amor, sabe a que vem, amor, meu Deus. Tem vídeo, tem foto, não tem como não falar. É eu, que nem esse horário, a maioria do pessoal está na casa, está trabalhando, né? Eu trabalho à tarde. Mas assim, tem os vídeos, tem como provar e comprovar. É muita, é tudo, é muita reclamação, ninguém está aguentando mais. Tchau, tchau.